A polícia militar encontrou uma grande quantidade de maconha no bairro Cajuru, em Curitiba. A apreensão veio depois que o motorista saiu em alta velocidade diante da aproximação de uma viatura. Na perseguição, um dos pneus do carro estourou e os policiais prenderam o homem. Parte da maconha estava dentro do carro e o restante em uma casa. Os PMs também encontraram mais de mil reais em dinheiro.